A Cabe Cuiabá apresentou hoje o plano de investimentos no sistema de saneamento da capital para os próximos 12 meses e anunciou investimento de 58 milhões de reais que deverão ser aplicados em obras de melhoramento da distribuição de água e no recolhimento do esgoto na capital. Mais detalhes nesta reportagem de Luciana Gavida. Foi apresentado o panorama de investimentos que a Cabe Cuiabá vai fazer nos próximos 12 meses com cifras que chegam a 58 milhões de reais, sendo 40 milhões apenas no tratamento de esgoto saltando da casa de 20% para 57% o esgoto tratado, reduzindo a emissão de dejetos ao rio Cuiabá e Pantanal incluiria a revitalização de toda a rede de esgoto da Prainha e centro da capital. Foram divulgadas também as metas da concessionária. A Cabe estabeleceu reduzir em 30% até 2026 as perdas de água e ter 91,3% até 2023 coleta e tratamento de esgoto. 100% de hidrometração até abril de 2022. Para mostrar a evolução financeira, a Cabe apresentou que a extinta Sanecap investiu no sistema 52 milhões de reais e arrecadou 650 milhões em 11 anos. Em contrapartida, a Cabe Cuiabá, desde que assumiu os serviços em 2012, arrecadou 650 milhões e investiu 500 milhões de reais. Para comprovar ainda a evolução do sistema, foram apresentados a melhoria da prestação de serviços em alguns bairros, onde a falta de água era crônica. O Parque Cuiabá, por exemplo, tinha uma perda de água tratada de 80%. Os moradores recebiam apenas 8 horas e a suspensão era por 16 horas. Hoje a perda é de 26%, com abastecimento sem revezamento por 24 horas. O bairro 1º de março tinha a situação pior, 98% de perda de água, com 3 horas de abastecimento e 21 horas de suspensão do serviço. Hoje a perda é de 55%, com abastecimento de 18 horas, com 6 horas de suspensão. Nesses 58 milhões, mais ou menos 25% vão ser investidos em água, principalmente no combate a perdas. Combatendo perdas, a gente começa a ter mais água para distribuir mais e diminuir e até zerar essa intermitência. Os novos investimentos anunciados incluiriam recursos do BNDES. Nós temos um contrato de financiamento com o BNDES, ele ainda está aberto. Com esta crise toda que o nosso país está vivendo, todos os agentes financeiros, de uma forma geral, eles estão fechados, fecharam suas portas. E nós conseguimos negociar isso e conseguimos esses 58 milhões. Mesmo diante da evolução apresentada pela concessionária, as reclamações da população nunca deixaram de existir. No PROCON, elas seguram como as principais queixas, em dois quesitos, falta de água e cobrança abusiva. Toda concessão, e principalmente uma concessão longa como a nossa de 30 anos, ela tem no seu primeiro terço de vida todos os progressos que nós vamos fazendo com investimentos. Nós estamos apenas no quarto ano de concessão, então praticamente 10% do tempo da concessão. Então nós estamos caminhando para resolver todos os problemas que existiam em Cuiabá. A relação entre a CAB Cuiabá e a Prefeitura não está nada amistosa. O prefeito Mauro Mendes chegou a mencionar que a CAB é uma farsa e que na próxima semana vai apresentar uma auditoria completa que pode confrontar os dados de evolução apresentados pela CAB. A diretoria da concessionária não quis comentar. Eu desconheço essas declarações. Mesmo com as divergências entre o poder público e a concessionária, o diretor da CAB defende que não acredita em rompimento de contrato. Em rompimento de contrato, a Prefeitura nunca falou conosco. E com relação a cumprimento de contrato, a própria negociação com o BNDES e o que conseguimos com esse Stand Steel e esses 58 milhões prova, como eu falei ali dentro, que a CAB Cuiabá é uma empresa perfeitamente viável.